Ó, então eu vou te ensinar a fazer vários e vários pontos nesse evento Gravidade Zero Para ajudar o seu time a ser campeão Então vem comigo nesse vídeo, não pula nesse sininho todo Deixa o seu like, se inscreve no canal Que logo mais eu vou lançar vídeos de códigos de creators Então ativa o sininho e bora, bora pro vídeo Então meus queridos, é o seguinte Primeira coisa que quando você entra no PKXD que você tem que ver Você tem que vir aqui e ver o placar Porque pode que o seu time esteja atrás ou pode que o seu time esteja na frente Então vamos ver aqui, tá 15x15 galera Ih, tá empatado em time Volts e time Flames empatadinhos aqui Aqui a armadura da Fênix e aqui a armadura do Pegasus Mas é o seguinte galera, não faça todos os minigames que tem no PKXD Tá, apenas alguns pontuam Eu vou estar explicando certinho aqui nesse vídeo aqui Porque é o seguinte galera, provavelmente você tem esse aplicativo aqui né Que é aqui ó, da Afterverse né Ó, aqui então estreou os novos games né Estreia de jogos modificados ó Prometeu um prêmio incrível para o time que gerar mais energias né Então seja galera, o primeiro minigame que a gente tem aqui Como a gente dar energia pro nosso time É o dos Arcos galera Esse minigame aqui que já tá liberado, que é o da torre né Esse aqui começa daqui 6 dias né Esse aqui tá aqui 13 dias E esse daqui daqui 18 dias Então vamos ter um evento gravidade zero bem longo Bem longo mesmo tá Mas é o seguinte tá galera Aqui a gente consegue correr tá Olha só, a gente consegue tá correndo aqui Ui, pulei certinho Ó, a gente tá conseguindo correr aqui Mas a princípio tá A gente não pontua ainda para o nosso time O único minigame que está pontuando no momento É aquele que eu citei no começo ali Do nosso Ih, vamos aqui O da torre tá O dos Arcos ali Ai, eu não consegui pular por quê Nooo O do Hatlings tá Então aquele ali é o único minigame que está pontuando até o momento Mas é o seguinte tá Eu vou estar te explicando certinho aí Porque tem mais segredos aqui Nesses minigames tá Só deixa eu terminar aqui a corrida Já tô na metade dela Ih, essa bicicleta é muito lenta Cara Não Não Como assim eu caí? Não Mas enfim galera Eu não ia pontuar mesmo para o PKXD Então não ia valer de nada Eu tá conseguindo terminar isso aqui né Mas é o seguinte galera Vamos subir então na torre ali Porque eu quero mostrar pra vocês Que o minigame que tá pontuando É esse outro aqui né Ó Passei aqui É esse daqui galera Esse minigame aqui Tá É o que está pontuando no momento Tá Então Aqui ó A gente tem que ficar subindo aqui Fazendo isso aqui Onde que tá o outro aqui E tem aqui embaixo ó Tem um monte Ó Ah Não Não tô acreditando Que eu errei Nossa o pudorzinho aqui é muito ruim Aqui 15 Agora aqui Vamos lá Aqui cai Aqui Sobe 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 Isso Agora vamos pegar o de 10 Vamos pegar o de 5 Ih Não vai dar trabalho pra pegar o Galera Até o momento Esse é o único minigame que está pontuando Tá Pra nossa equipe Então você só ajuda Ai ai não peguei Foi quase que eu peguei Então a gente só vai conseguir Deixa eu cair Isso A gente só vai conseguir Se a gente Ai mosquei A gente só vai conseguir É ajudar o nosso time Se a gente tiver jogando Esse minigame Esse minigame aqui Ó Tá Os outros a gente até consegue jogar No momento Como a corrida ali Mas a gente não pode estar pontuando A princípio Para a nossa equipe Tá Esse aqui é o único minigame Que está pontuando no momento Ih Deixa eu entrar aqui Ih Não O Puduzinho Errou Então aqui ó Ah consegui Nossa Não sei se eu sou bom Ou se eu sou Se eu sou ruim Comenta aqui Se o Puduzinho está mandando bem Porque eu não sei Esse jogo É difícil É difícil Ó Duas estrelas Não fui bem Não fui bem Ó Vem duas vezes mais prêmio Porque o Puduzinho quer É XD Plus Tá Então Então aqui Ganhar aqui o dobro dos prêmios Ó o pessoal me dando oi aqui ó Vou mandar um oi né Oi 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 Então galera Esse daqui é o único Que pontua para o seu time Tá Os outros ali Não pontuam Para o nosso Turmer Tá Esse aqui também dá pra jogar Mas ainda não está pontuando Ou tá Esse aqui Vamos ver lá no aplicativo Que eu mostrei pra vocês Esse aplicativo que faz aqui mesmo Ah Esse aqui é Enquanto a gente vai evoluindo ali Fazendo os minigames né Ó 15 pontos Tá Mas não É esse outro aqui Mesmo galera Ó Então Esse daqui Ainda não está pontuando Esse aqui também ainda não está pontuando E esse aqui ainda não está pontuando Tá Então Esse ali são os únicos Que estão pontuando Esse daqui galera Eu não sei se ele está pontuando Mas acredito que ele Deixa eu ver Ó 9 moedas por jogo Até o topo É Esse aqui eu não sei também Se ele está pontuando Tá Mas vamos ver Vamos descobrir aqui Vamos ver se o pessoal vai querer entrar aqui Para jogar com o Puddle Vamos ver Ih Esse aqui também deve estar pontuando Então galera Tá Então a gente tem que fazer esses minigames Que estão abertos Tá Então Galera Ih já começou Ih o pessoal já está voando Ah vou andar mais rápido Ah Uma abacaxi Tem abacaxi Ih rapaziada Vou ficar aqui ó Vou ficar aqui que eu não quero cair Nossa o pessoal é rápido né Credo Eu achei que eu era rápido Mas o pessoal aí Tá ganhando né Nossa uma pizza Ih Nossa O pessoal é rápido Nesse minigame aqui né Credo Uma pizza Ih O pessoal já até sabe Um bugzinho parece Ah mas eu vou alcançar Vou passar hein galera Ih Vamos ver que vai ganhar Ai o cocôzinho Ih 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 Vamos Ih agora é o unicórnio hein Agora é o unicórnio hein Ih Cheguei Cheguei Ih Cheguei Três estrelas Mano Muito rápido Nossa credo Vamos ver mais prêmios né Com certeza né Então é assim que a gente vai fazer Nosso time ganhar tá Comenta aqui qual é o seu time Se é o time plan Se é o time volts Se eu pudro sem que é o time volts né E olha só Vamos bater um update aqui Que coisa legal O pô para asinhas Falta bem pouquinho agora pra fazer uma mutação nele E vamos ganhar um baú secreto aqui também Com mil moedas E cinco geminhas Olha só Que legal né Então galera Faça muito Hightlings É Não é Hightlings O nome daquele minigame né É parecido né Olha o que que ela tá falando aqui Uau Olha até a after verse aqui ó Alterar a gravidade valeu a pena Ah muito legal né Então essa fotinha aqui Olha só Olha só É muito alto aqui né Esse aqui é o que? É uma montanha Nossa Tu caiu na nuvem Então assim Faça-me esses minigames tá Logo mais vai abrir A gente vai conseguir pontuar também Na Nos outros minigames aqui né Como mostra aqui né A princípio né Esse aqui a gente vai conseguir pontuar Esse aqui até agora eu não sei Eu acho que é A gente tem que achar essas estrelas espalhadas Esse aqui também E esse aqui também A gente vai começar a pontuar Vai abrir mais minigames Futuramente no PKSD Então o segredo é você estar Inscrito aqui no canal E ativado o sininho Que eu vou estar trazendo sempre novidades E conteúdos legais pra você Tá bom? Então não se esqueça que hoje é mais Eu vou soltar mais códigos E é nóis galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho